E aí pessoal, beleza? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Manual do Homem. Nesse vídeo eu vou falar as primeiras coisas que a mulher repara quando vê um homem. Você realmente sabe o que as mulheres reparam nos homens quando olham pela primeira vez? Não? Então não se preocupe que eu vou te falar nesse vídeo. Preste atenção até o final. O primeiro ponto que elas reparam são os detalhes dos seus traços. Não tem jeito. Tanto as mulheres quanto nós homens estamos fadados sempre a direcionar o primeiro olhar para o rosto. E consequentemente são os traços que a gente vê pela primeira vez. Após essa primeira análise, que pode levar apenas segundos, uma mulher já está apta a dizer se sentiu atraída ou não por aquela pessoa que ela viu. O segundo ponto que as mulheres observam primeiro é o seu sorriso. O sorriso também está englobado nos traços gerais do rosto. Porém ele recebe uma atenção especial. Um homem com um sorriso atraente, por exemplo, mas que possui alguns traços não tão atraentes para a mulher, pode acabar chamando a atenção da mulher apenas pelo sorriso. Mulheres são seres mais atentos e observadores e cada pormenor da nossa aparência e atitude será alvo de apreciação e discussão da parte delas. Então se você está gostando desse vídeo, já mete o dedo no curtir aí que me ajuda bastante. Então vamos continuar aqui no terceiro ponto que as mulheres reparam primeiro no homem, é a sua postura e modo de andar. Muitos homens não percebem o quanto a postura, por exemplo, pode ser importante na hora de causar uma primeira impressão. Até porque o homem pode ser fisicamente muito atraente e mesmo assim perder muitos pontos por ser muito desengonçado, sem postura ou desajeitado. Quarto ponto que elas reparam primeiro, como você se comporta. Pode ser o modo como você conversa no telefone, como trata as pessoas na rua, como conversa com outra mulher. A maioria dos homens geralmente não sabem, mas simpatia e naturalidade são características que muitas mulheres observam e dão muito valor. Outro ponto muito interessante que as mulheres reparam também é o modo como você cumprimenta, o modo de cumprimentar. O cumprimento é algo que as mulheres notam sempre no primeiro encontro. Sabe por quê? Vai desde um aperto de mão a um beijo no rosto. Acredite, tudo isso as mulheres reparam. A partir desse primeiro contato, as mulheres costumam observar se o homem é mais contido, tímido ou se já se sente à vontade com ela. As mulheres reparam em tudo. Agora você quer aprender como manter uma conversa longa com uma mulher? Eu escrevi lá no meu blog tudo o que você precisa saber. Tá cansado de não ter assunto e não saber o que falar? Veja o link na descrição aí e aprenda com as dicas que eu escrevi lá pra você. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado desse vídeo aqui do canal Manual do Homem. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Compartilhe com seu amigo e não perca o vídeo de amanhã que tá bem legal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado.